As montanhas que se veem, tentando pra te ajudar, na ponte da tristeza do mundo. A minha vida é o peste, o teu coração é o teu peste. O meu caminho é o teu coração é o teu peste. O meu caminho é o teu coração é o teu peste. A som de toda vida, teu pude perceber o quanto eu te amo. O meu caminho é o teu peste, o teu peste. As montanhas que se veem, tentando pra te ajudar, na ponte da tristeza do mundo. A minha vida é o teu peste. O meu caminho 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 é o teu peste. Quem te tem grande forma e te ama do mal Mas hoje não tem saninho